Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está a caminho de São Paulo. Ela vai participar da posse do presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado e da Associação Comercial de São Paulo. Vamos ao vivo à capital paulista. O repórter Leonardo Meira tem as informações ao vivo. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Malu. Bom dia a você que acompanha a programação da TV NBR. Em instantes, deve começar aqui no Clube Atlético Monte Líbano, na capital paulista, a cerimônia de posse da nova diretoria da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e da Associação Comercial aqui na cidade de São Paulo. O empresário Rogério Amato vai tomar posse para o seu segundo mandato, sendo que ele foi reeleito para o bienio 2013-2015. O seu primeiro mandato começou em 2011. A cerimônia de posse vai contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff, do governador aqui do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e do prefeito da capital paulista, Fernando Haddad, além de outros políticos e lideranças empresariais aqui no Estado. A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo existe há 49 anos e tem a missão de integrar o empresariado paulista e estimulá-los a participar da vida política, econômica e social aqui da região e também do país. Ela atua na defesa da livre iniciativa, na garantia da democracia e na unidade de classe. Já a Associação Comercial da cidade de São Paulo existe há 118 anos e é considerada a voz do empreendedor paulistano e conta com 15 sedes distritais. É com você, Malu. Obrigada, Leonardo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações.